E o que que é isso na sua boca? Me conta, o que que você tava fazendo? Me conta lá. Eu tava comendo terro com água do cachorro, tava fazendo um chocolate quente com arroz. Eu tava comendo terro com água do cachorro, tava fazendo um chocolate quente com arroz. Aí virou um chocolate quente, ó, a água do cachorro com a terra. Delícia, mamãe, chocolate quente. Delícia, mamãe, com água do cachorro. Delícia, mamãe, chocolate quente. Delícia, mamãe, com água do cachorro. Eu tava comendo terro com água do cachorro, tava fazendo um chocolate quente com arroz. Eu tava comendo terro com água do cachorro, tava fazendo um chocolate quente com arroz. Delícia, mamãe, chocolate quente. Delícia, mamãe, com água do cachorro. Delícia, mamãe, chocolate quente Delícia, mamãe, o água do cajou Delícia, mamãe, chocolate quente Delícia, mamãe, o água do cajou Delícia, mamãe, chocolate quente Delícia, mamãe, o água do cajou